Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Olá, você sabe o que é preconceito linguístico? Esse conceito não foi criado no Brasil, mas foi muito difundido aqui por Marcos Banho no livro Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Segundo esse autor, o preconceito linguístico é a discriminação que se exerce sobre certas pessoas pelo fato de elas não falarem ou escreverem de acordo com as normas vigentes, por terem uma pronúncia marcadamente regional ou por cometerem desvios em relação à norma culta, os chamados erros de português. Obviamente, esse preconceito recai sobre as pessoas mais pobres, menos escolarizadas, de origem rural e das regiões mais periféricas do Brasil e mais afastadas dos grandes centros, como o Nordeste, por exemplo. Até aí, a linguística está identificando e estudando um fenômeno que de fato existe e faz parte da própria dinâmica da linguagem e da comunicação humanas. Só que certos linguistas, como o próprio Marcos Banho, vão além e querem combater o preconceito linguístico numa atitude muito mais política do que científica, em vez de procurar compreender por que ele existe e que ele dificilmente acabará um dia. Se eles fizessem isso, descobririam que esse fenômeno faz parte da natureza humana e, por isso, nenhuma lei e nenhum programa de governo vão acabar com ele. Isso é tão utópico quanto os cientistas políticos quererem acabar com as guerras, os economistas acabarem com a fome e a desigualdade social, os sociólogos acabarem com os conflitos entre as pessoas, os médicos acabarem com as doenças. Eu vou explicar porque isso não é possível, mas antes vamos entender o que é e como surgem o preconceito e a discriminação. Etimologicamente, preconceito é um pré-conceito, um pré-julgamento ou juízo prévio que fazemos de uma situação que pode nos oferecer algum perigo e sobre a qual não temos todas as informações. Em primeiro lugar, o preconceito pode ser tanto positivo quanto negativo. Se eu vejo uma pessoa bem vestida e suponho que ela é rica, estou prejulgando essa pessoa de forma positiva e posso estar enganado. Isso também é preconceito. Quando nossos ancestrais ainda viviam em cavernas, o preconceito era um mecanismo de auto-preservação muito útil. Por exemplo, o sujeito ouvia um barulho do lado de fora da caverna e supunha que fosse um predador. Então ele já saía armado com a sua lança para se defender, só que eventualmente era só o barulho do vento. Supor que se trata de um predador quando é só o vento é o que chamamos um falso positivo. Já supor que é o vento quando, na verdade, se trata de um predador é um falso negativo. Como diz o biólogo Richard Dawkins, um falso positivo pode ser só perda de tempo, mas um falso negativo pode custar a nossa vida. Por isso, fomos moldados por milênios de evolução genética para esperar sempre pelo pior, pois é isso que garantiu a sobrevivência da nossa espécie até hoje. Se eu estou andando à noite por uma rua escura e na direção contrária vem um indivíduo negro e mal vestido, a minha reação natural é mudar de direção e tentar fugir. Por que eu faço isso? Porque eu sou racista e aporofóbico, isto é, odeio negros e pobres? Não, é por uma questão de lógica. Se eu sei que a maioria dos marginais no nosso país é negra e pobre, por razões que nós todos conhecemos e que eu não vou discutir aqui, então um indivíduo negro e pobre tem mais probabilidade de ser um marginal do que um indivíduo louro de terno e gravato. É claro que o sujeito em questão pode ser só um cidadão comum e honesto, mas a minha aposta num falso positivo pode salvar a minha vida se eu estiver errado. Ou seja, infelizmente, o preconceito em geral tem algum fundamento. É claro que a maioria dos negros e dos pobres é de boa índole, mas na maioria das vezes que uma loja foi assaltada ou furtada, o meliante era negro. É por isso que os seguranças das lojas já ficam de olho quando entra um cidadão negro, pois ele tanto pode ser um cidadão de bem quanto um ladrão. É por isso também que a polícia para e revista mais negros do que brancos em batidas policiais. Infelizmente, os bons, que são a maioria, pagam pelos maus, mas o preconceito dos seguranças de loja e dos policiais tem uma razão lógica e estatística de ser, percebem? Outra coisa, muitas vezes o preconceito decorre da atitude da própria pessoa vítima dele. Sabe aquele pancadão ou baile funk que ocorre todo fim de semana na rua perto da sua casa e que não te deixa dormir? Pois é, é quase impossível não sentir ódio desses caras que não respeitam o direito alheio, né? Isso explica o preconceito contra o funk e o pancadão em geral. Muitos funkeiros e defensores desse gênero musical exigem respeito a essa manifestação cultural legitimamente afro. Só que respeito se conquista, não se exige nem se impõe. Enfim, o que eu quero dizer é que todo preconceito tem uma causa, uma origem. O seu mal é a generalização, é atribuir a todo um grupo um defeito de uma minoria. Por sinal, é assim que surgem os estereótipos. O judeu avarento, o carioca malandro, o baiano preguiçoso. Mas eu disse que é praticamente impossível acabar com o preconceito porque ele faz parte da própria natureza humana. Vamos explicar melhor esse ponto. O ser humano, assim como a maioria dos animais superiores, tem uma tendência moldada pela evolução biológica a reagir ao diferente, a rejeitar o que lhe parece estranho. Como eu disse, esse é um mecanismo de autodefesa do grupo contra ameaças externas. O preconceito linguístico nada mais é do que o mesmo processo aplicado à língua. Em todas as línguas existe um padrão linguístico que nos idiomas de cultura é chamado de norma culta, mas que também está presente até em línguas ágrafas, como são as línguas indígenas. Da mesma forma, existe um padrão fonético, uma maneira de pronunciar que, com pequenas variações, é sentida como a pronúncia normal da língua. Por sinal, é aquela que aprendemos quando estudamos uma língua estrangeira. E por que existem esses padrões? Os padrões ou standards existem para facilitar a nossa vida. Por exemplo, as nossas tomadas são padronizadas para que qualquer eletrodoméstico se encaixe nelas. Já pensou se cada tomada e cada plugue fosse de um modelo diferente, que transtorno seria? A norma padrão da língua existe justamente para que qualquer comunicação importante, como um documento ou um jornal, seja compreendido por qualquer pessoa escolarizada. Também o vocabulário e a pronúncia são padronizados, tanto que os locutores e apresentadores de TV utilizam esse padrão para que todo mundo no país os entenda. A partir do momento em que é estabelecido um padrão, toda diferença acentuada em relação a ele é sentida como desvio, e muitas vezes como erro. Como eu disse, os padrões, como os da ABNT, existem para facilitar a nossa vida. No entanto, em se tratando de língua, certos linguistas, especialmente os que se posicionam politicamente mais à esquerda, veem no padrão linguístico um instrumento de opressão. Para eles, simplesmente não deveria haver padrão. Cada um deveria se expressar como quer e como sabe e tudo bem. Vocês já imaginaram o caos que isso seria? Para esses linguistas, o preconceito linguístico existe por culpa da existência do padrão. Eles acreditam ingenuamente que, se não houvesse padrão algum, não haveria preconceito. Tolinhos, o mais grave é que a função do professor de português é ensinar a norma padrão, porque o linguajar coloquial o aluno já domina. No entanto, linguistas e educadores de hoje em dia querem proibir o professor de corrigir o aluno porque dizem que essa atitude configura preconceito linguístico. Quando o professor não pode mais corrigir o aluno, para onde vai a nossa educação? Mas, como eu disse antes, o preconceito é uma reação natural ou diferente e está no nosso DNA. Quando alguém diz diante de uma pessoa escolarizada nós foi ou pobrema, causa uma estranheza natural. O mesmo acontece com certos sotaques, como o leite quente dos paranaenses, o elemoreu do coração dos catarinenses, o cetame entendendo dos paulistas, o dois pastéis dos cariocas, o litro de leite dos mineiros, o gosto muito dos pernambucanos e assim por diante. Em muitos casos, esses sotaques soam até engraçados, tanto que são frequentemente satirizados pelos humoristas. Será que agora até o nércio da capitinga é politicamente incorreto? Isso não significa que é certo zombar ou humilhar quem não sabe falar ou escrever corretamente. Ninguém tem culpa de não ter podido estudar. Mas como nós vimos no começo desse vídeo, o preconceito linguístico é, na verdade, um preconceito social baseado em escolaridade, origem e classe social. Portanto, é muito mais um problema social do que linguístico. O modo como a pessoa fala apenas revela quem ela é, de onde ela veio e, consequentemente, quais são os seus hábitos, costumes, cultura, etc. E muitas vezes são esses hábitos e esse padrão cultural o que nos incomoda, como no caso do já citado pancadão. Então, eu pergunto, é papel dos linguistas combater o preconceito linguístico? Me parece que não. Em primeiro lugar, porque não é um problema linguístico e sim social. Logo, competiria mais aos sociólogos do que aos linguistas tratar desse problema. Em segundo lugar, ok, é um fenômeno que diz respeito à língua, portanto, diz respeito à linguística. Só que, como eu sempre tenho afirmado, enquanto ciência, a linguística tem que estudar o objeto e não tomar partido em relação a ele. Combater preconceitos é uma atitude política e não científica. Não cabe ao cientista ser contra ou a favor do objeto que ele estuda. Cabe menos ainda defender bandeiras políticas em trabalhos acadêmicos que deveriam primar pela isenção e objetividade. Além disso, o combate ao preconceito através da censura a certas palavras, a adoção da linguagem neutra de gênero, o politicamente correto, também são uma forma de preconceito. O problema é que os defensores dessas posições se consideram acima do bem e do mal, donos da verdade em termos morais, como se essas posições não fossem também ideológicas, como se existissem certo e errado universais. Será que os opositores do preconceito e defensores dessas bandeiras são pessoas puras e castas, de alma imaculada? Quem combate discursos de ódio também não nutre ódio contra os seus adversários? Em resumo, o que essas pessoas, em alguns casos até bem intencionadas, almejam é um mundo perfeito, sem guerra, sem ódio, sem preconceito, sem miséria nem fome, onde todos se tratem amorosamente como irmãos. Num mundo assim perfeito, a linguagem também seria perfeita, sem palavras ofensivas ou chulas. O problema é que esse mundo perfeito só poderia existir se os seres humanos fossem perfeitos. Só que estamos muito longe disso. Nós somos como somos porque fomos moldados assim por milhões de anos de evolução biológica. Os mesmos mecanismos que garantiram a nossa sobrevivência até hoje geraram a ganância, o ódio, a inveja, o egoísmo e o preconceito. A discriminação e o preconceito, inclusive o linguístico, fazem parte da realidade, portanto é possível e desejável estudá-los, mas não é possível acabar com eles, muito menos por decreto. E agora uma dica. Se você quer conhecer mais sobre a origem das palavras da nossa e de outras línguas e conhecer mais sobre a ciência que estuda isso, já está havendo o meu novo livro, Uma Breve História das Palavras. Nele eu falo sobre a etimologia, ciência que estuda a origem e evolução das palavras numa linguagem fácil e acessível ao leitor leigo. Um livro que resume todo o conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos sobre o assunto e que eu tenho certeza que você vai gostar de ler. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, divulgar aos amigos e de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!